Ab contenido de la Escritura E novamente, atendendo aos pedidos de vocês, vamos reagir a esta incrível música da Indonésia Oalip Batal. Vamos reagir a um vídeo que ele postou recentemente no canal. O nome é Ismail Mazuki Celamat Le Baran, e eu espero ter pronunciado de maneira correta, mas qualquer coisa vocês me perdoem e coloquem a pronúncia correta nos comentários. para nós sabermos. E nós esperamos que vocês gostem deste vídeo. Mas antes de tudo, se você já é inscrito no canal, não esquece de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E aproveita e nos segue no Instagram. Bom, o recado foi dado e vamos lá o que interessa. Porque o que interessa agora é o Alife Batá. Então, vamos reagir. Uau! Uuuuh! Caramba! Caramba! Nossa! Eu queria comentar algo sobre este primeiro trecho. A forma como a Leopard Até começou eu achei muito diferente porque está mais rápido. O Taquo é com um andamento mais rápido e ele coloca várias formas diferentes de tocar em um minuto só de música. E ele coloca várias formas diferentes de tocar em um minuto só de música. E outra coisa também é que eu senti uma... Eu achei muito parecido esse estilo de tocar essa música com algumas músicas tradicionais da América Latina. Verdade, eu também achei. É muito interessante como Alip Batalha consegue reproduzir no violão elementos musicais que nos remetem a outros segmentos e estilos musicais. Nós não estamos aqui falando que ele está tocando uma música que seja da América Latina. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que algumas coisas que ele incrementa nos traz recordação a esse estilo da América Latina. Mas é incrível como ele consegue tocar. E nós não podemos esquecer outro detalhe. Ele tem muita influência de muitos estilos. Tanto do blues quanto da música flamenco. Então nós percebemos que ele acaba incrementando e fazendo um arranjo em cima do conhecimento dele e adaptando para outros estilos musicais. Eu acho que é muito interessante também. Eu acho que é muito interessante também. Mas vamos lá. Eu acho que ele não Vamos lá. darauf about T么en é grande 100. Ele é grande 100. Realmente é incrível, a forma como ele consegue tocar, ele toca com facilidade tão grande, e tudo o que ele faz, ele flui de uma maneira tão natural e realmente nos surpreende. EleUno É verdade, eu acho fantástico a forma como ele use apenas o violão consgue tocar de uma forma tão cheia. Ele não precisa ter outros instrumentos para soar com qualidade. Ou a música se tornar cheia com muitos elementos. Ele consegue fazer tudo isso. Apenas um homem consegue fazer tudo isso. Então, eu acho realmente incrível. E a gente não pode esquecer, a gente não pode ser injusto porque você fala que ele toca um instrumento. Mas na verdade, de um instrumento ele consegue fazer várias coisas. Inclusive, uma bateria. Ele simula uma bateria. É claro que tudo o que a gente está falando aqui é uma brincadeira. É claro que o Alif Batá é incrível. É impressionante como ele consegue extrair tantas coisas de um único instrumento. Mas tudo o que a gente disse aqui é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa impressionante apresentação do Alif Batá. Se você quer ir em algumas reações do Alif Batá aqui no canal, deixe sua sugestão aqui nos comentários. Deixe sua sugestão aqui nos comentários e a gente lê todos eles. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo e se inscreveu no nosso canal através desse vídeo Ativa a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau. 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 Tchau.